Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai fazer um tapete, trança francesa de novo, só que um pouco diferente, tá? Para isso a gente vai estar usando aqui no centro, são quatro quadrados desse marrom clarinho, ele está na medida de 6 por 6, 3 pretos, só que peso quadrado só, eu vou usar mais desse preto aqui, mas para continuar lá, desse aqui é 3 e 2 desse vinho aqui, a minha base ela está na medida de 67 por 41. Vai ficar um tapete bem pequeno, deixa eu ligar a máquina, a gente vai começar emendando esse daqui, ó. Lembrando que essa base aqui é aquele tecido tipo napa, ela é meia grossinha, não sei o nome dela, viu? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nem precisou baixar, né? Ficou assentadinho. E vamos começar pregando essas faixas aqui. E eu acho que eu vou ter que dar uma passadinha aqui mesmo. Tá meio enrugada aqui. Prontinho. Vamos pregar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, lembrando que essas faixas aqui também estão na mesma largura dos quadradinhos, tá? 6 centímetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora aqui nesse outro aqui, a gente já vai colocar um quadradinho preto. Essa minha faixa aqui ficou estreita. Vou ter que mudar ela. Vou pegar outra faixa ali, pessoal, e já volto. Prontinho, pessoal. Já consertei aqui, já peguei uma faixa mais larga. Agora a gente vai pregar ela aqui, ó. Coloquei aqui o quadradinho, né? E a gente vai encaixar ela aqui, pra ficar bem certinha aqui, ó. Ela vai ter que ficar aqui. Então, tem que dar certinho esse cantinho aqui, ó. Vou começar a pregar desse lado, porque aqui é o meu lado direito, né? Se eu virar ela ao contrário, fica do lado errado. Pra mim, né? Então, esse lado aqui sempre vai ter que ser pregado assim. E agora do outro lado, Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E agora vai ser normal. Sem o quadradinho. Sem o quadradinho. Se eu virar ela. E agora vai ser normal. Aqui eu vou colocar um laranja diferente, mas no final tudo dá certo. Amém. 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 Pessoal, vocês viram que eu coloquei um verde aqui? Esse tom aqui, eu achei que ele ficou muito desfocado aqui, aí eu troquei por esse aqui, acho que ficou melhor, e aí a gente vai continuar aqui, pegando esse aqui. Tchau. 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 Aqui não vai dar para pôr mais um, vou ter que continuar agora, terminar sem o quadradinho. Vamos ver se agora dá para pôr ele, não fica legal. Tchau. 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 Pessoal, já vamos terminar aqui, estamos aqui no... Tchau. 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 Vamos finalizar aqui, pessoal, eu já volto com ele pronto, tá? Prontinho, pessoal, o tapete está pronto, olha só. Olha o diferencial aqui, porque eu falei que ele é um pouco diferente, né? E fica lindo, né? E esse não ficou torto. Ficou legal. Olha só. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. Comenta lá, compartilha, igual você sempre está fazendo aqueles comentários maravilhosos. Obrigada, tá, pessoal? Um beijo bem carinhoso para vocês. Um abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo bem carinhoso. 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 Amém. Amém. Amém.